Vindo aqui pra Feira de Móveis, no pavilhão da Bienal, você vai encontrar a Picoli Móveis, que é uma fabricante lá de São Bernardo do Campo. E o que é legal? Bom, primeiro você encontra uma variedade muito grande de produtos. E tratando diretamente com o fabricante, por exemplo, num conjunto 2 e 3 lugares como esse, você escolhe o revestimento e também o aplica em madeira. Pessoal, duas vezes de 160 mil cruzeiros esse conjunto 2 e 3 lugares, hein? Você encontra aqui na Feira Picoli Móveis ou então entra em contato com eles pelo telefone 458 1335. Quer ver mais um produto legal aqui? Olha esse rack TV, vídeo e som. Gostou? É Picoli Móveis, só passando aqui mesmo.